Estás no convóio água? Olha aí, olha aí. Tudo isto para nós. Croissant, olha aqui. Tortinha, tortinha. Olha ali, olha ali. Criança, mostra aí o roto do criança. Vamos começar. Vamos pegar o nosso bar. Vamos começar o nosso bar. Em vez, vamos pegar o nosso bar. Criança, com um pouco. Obrigado.